Missa hoje no Santuário da Vida será em memória de Ruth Vidal da Silva Martins. A missa será presidida pelo padre Dionísio Jesus Corrêa dos Santos. Ruth Martins era esposa do apresentador da Rede Vida, o jurista Ives Gandra da Silva Martins. Ruth Martins tinha 86 anos e faleceu por complicações da Covid-19 em São Paulo. O cardeal Odilo Scherer, presidente do Conselho Superior da Rede Vida, manifesta pesar pelo falecimento de dona Ruth. Eu sei quanto o doutor Ives e dona Ruth eram ligados. O doutor Ives sempre dizia que era o amor da sua vida e era mesmo. Eles estiveram longamente casados, uma família muito bonita, muito unida. O presidente da Academia Paulista de Letras, doutor José Renato Nalini, destaca o exemplo matrimonial de Ives e Ruth, casados desde 1953. É mais de 60 anos de um casamento que é o testemunho de que os casais podem permanecer unidos, a luz do matrimônio que é, além de instituição civil, é um sacramento da igreja católica, com a mesma afeição, com o mesmo respeito, com o mesmo fervor. A Rede Vida de Televisão também testemunhou por diversas vezes o amor do casal, como nesta celebração das bodas de ouro de Ruth e Ives em 2003, com a presença de Monteiro Filho e Monteiro Neto. Teu encanto me nobrece, teu sorriso é a minha vida. Faço do tempo uma prece que jamais foi esquecida. Foste um presente indevido, por merecer nada fiz, mas embora imerecido, fez-me bem, fez-me feliz. Sou, pois, grato todo dia a Deus e a Virgem Maria. Ives Gandra publicou hoje em sua rede social pedindo orações, agora pela vida eterna de sua esposa Ruth Martins. Paulo Júnior para a Rede Vida.